Fala cabeções, como vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, sou o Big Head. Nós vamos retomar de onde nós paramos no Resident Evil Village, mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, que ajuda demais. Só dá aquele cliquezinho, super simples, ajuda muito. E vocês acompanham o vídeo daqui pra frente, tá? No final, se vocês gostaram, deixa o like e comenta o que vocês estão achando do game, belezinha? Dito isso, não vamos enrolar, vamos continuar, beleza? Vamos nessa. Achamos aquele vinho que precisamos colocar lá na adega, pra pegar alguma coisa, ou abrir alguma coisa. Tô pensando em ir pra lá já, pra gente ver o que acontece. Isso aqui é legal, hein? Vamos dar o upgrade na arma. Equipar a peça, tá equipado. Só um minutinho, eu vou parar aqui, rapidão. Bom, vamos lá. A gente tá perto da adega? Pegamos aqui o... Eu roubei isso. Equipar a peça, equipar a arma. Aqui é equipar a item. Agora escolhe a peça pra ver. O que? Aê! Demorei um pouquinho, mas consegui. Ah, será que aqui que vai abrir o que nós estamos precisando? É aqui, ó. Pelo menos aquela... Aquela primeira... Opa! Pelo menos aquela primeira gaveta lá. No início do game, hein? Na parte externa. Opa! Temos ganhando bastante troféu aí, hein? Teve sendo aquela parte... Lá embaixo do castelo. Vamos vermos dali. E aí? E aí? Acho que tem mais algum lugar aqui, hein? Pra gente abrir. Aqui com certeza não vai abrir, né? Ou vai? Não. Precisava de alguma chave também. Ali foi onde nós abrimos. Vamos sair aqui. Já matamos uma delas? Uma das... Cadê a Délia? Acho que é reto ali, não é não? Ou é aqui? Já esqueci já, hein? Como do comerciante. Ali dá pra abrir também. Vamos lá, Nudu. Rapidão. É pra cá, ó. Vamos ver se esses itens... Bem-vindo, bem-vindo. Certamente encontrará algo novo. Quer que eu escolha por você? Onde a gente vende? Estou com novos artigos. Esse aqui é tudo nosso, né? Eu acho que é só pra vender isso. Vamos trocar? São tralhas? Entendi. É tudo coisa do castelo, né? Caça. Vai embora. Isso aqui eu já não sei. Essa estatua entra. Acredito que tenha sido um bom negócio. Se for só olhar, pode ficar à vontade. É que se aí tem que dar pra gente utilizar, fica em outra aba, né? Estão com novos artigos. Colorzinho. Como sempre, uma troca justa e confiável. Vamos certificar disso. Não posso esperar para ver os frutos de sua exploração. A série tem que a gente precisa ficar aqui. A gente tem as chaves. Então, acho que não tem problema eu vender esta tueta, não. Procurando por algo em particular? Vamos vender. Fazer grana. Aí. Dê uma olhada no meu novo estoque. O poder de fogo vai ser o principal. Cadência de tiro também, precisava aumentar. Poder de fogo, com certeza. Hã? O quê? Ah, tudo bem. Acabou. Agora vamos ver se suprimentos não tem nada que dá pra gente levar. Acho que nós estamos bem de vida. O que é esse aqui? A molheta de arma do Mr. Raccoon. Peça personalizável só. Não está custando nada. Equipa para dar um charme. Ah! É porra. O que é esse aqui? O que é esse aqui? O que é? Entendi. Cartucho de espingarda calibre 12. Cada cartucho tem alta dispersão e faz bastante estrago. Está lá grátis. Está zero. Está zero. Tinha um desco a gente pegar lá atrás, eu acho. Está de graça. Vamos comprar. Entendo o seu interesse nesse artigo. É tudo um investimento, Ethan. Volte sempre. Tudo investimento, Ethan. Agora a gente tem que ir na navega. Navega aqui. Será que é aqui? Será que eu estou vendo errado? Vamos vasculhar de novo. Não tem problema, não. Não. Nada aqui. Lá embaixo, nada. Aqui nós abrimos. Eu acho que é numa sala dessa aqui. Não, não. Nós viemos aqui. Vemos de lá para cá. Na cozinha, não. Não. Aqui a gente não faz nada ainda. Não. Vamos ver, acho que vai dar para usar o item que nós pegamos ali. Opa. Tem mais? Ah, não. É só fechar. Ah, não é aqui que usa? Cada uma que a gente tem, só usou uma vez? Eu acho que é isso. Pô, beleza. Agora a gente sabe. Eu vou pegar outro aqui rapidinho, para ficar com a gente. Bem-vindo. Rapidão. Tenha um bom dia. Vamos lá pegar rapidinho? Vamos lá. Vamos aqui já. Uau. Dane aqui, né? Eu achando que era um desses, a gente pegava vários, abria vários lugares. Valeu a pena, hein? Essa quantidade de munição de 12. Silêncio aqui, hein? Muito silencioso. Aí, ó. Achamos. E aí? Bastante pólvora. Chaves no pátio. Opa. Vamos sair lá para fora? Só que tem chão até a gente chegar lá, né? Com certeza vai aparecer alguém, vai acontecer alguma coisa. Tá meio errado. Tinha até tirado a faquinha. É ali? Pátio, pátio. Não? Ah, ali no salão principal, deve ser que é o pátio. Vamos dar um passo. Ai, 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 vambora. Vai descer aqui, nas... Ah lá, aqui, ó. Vou dar a volta. Vou dar a lateral. Escuta. Opa. Tá tão seca. Vamos correr, vamos correr. Não, não. Nossa senhora. Ah, que sede. Perra aí, a gente pegou a chave lá, mas o pátio era lá, não era? Olha lá. Ai, que medo. Lógico que fica, eu tô com medo. Olha lá, tá na sala de jantar. Olha, aqui. Um retom. Ah, é verdade. Aqui, hein. Aqui, ó. Ah, é verdade. Eu me cafundo. Eu fico tenso com essa mulher atrás de mim. Falando, Winter. Eita, Winter. Não sabe? E aí? E aí? Os corvos estão na loucura. Vamos sair daqui, ó. Já, vamos já. Só deixa eu dar mais uma conferida aqui em cima. Acho que nada. Vamos sair, então. Opa. Ó. Pisa firme, hein. Pisa firme. Opa. Toque, 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 toque. Vai fazer barulho. Dentro do castelo o jogo tá bonitão, hein. O que você fez com a minha filha? Opa. Tem uma determinada chave pra abrir aqui. Mapa do castelo. Mapa do castelo. Opa. É ela que vai ficar andando atrás da gente agora? É, vamos ter que entrar nessa porta aqui. Não tem escapatória. Vamos ver. Vamos ver. Vai ser algum puzzle pra gente fazer? Ah, a gente precisa da taça e eu vendi, né? Essa aqui pra lá, eu acho. Que ela que empacatasse. Ela com um vinho. ali tem o cavaleiro. Simples assim? Tranquilo, hein. O puzzle. O puzzle. O puzzle. Calma lá. Calma lá. Calma lá. Calma lá. Calma lá. Calma lá. Não há. Será que ia ter que gastar uma munição de pistola ali, não? Nossa, o lugar é assim, é brabo, hein? Com certeza vai ter bicho. Vai cair agora em cima da gente? Opa, ó, pira sonora já dando aquela tensão básica. Básica. Ixi. Será que a gente resolve na bala? Sério? Opa, opa. É, a tensão já tá montada. Falei, toma. Nossa, vai. Baixei e atirei. Nem quis fazer isso, foi o susto. Deixa eu olhar pra ver se não tá vendo ninguém da esquerda, às vezes tô só olhando esse bicho aqui. Opa. Opa. Vem. Bem pertinho. É, vai ser assim, um tiro de doze, depois a gente finaliza só com os tirinhos de pistolinha. Sacou? Gastar dois tiros de doze no inimigo não, né? Gastar tudo na pistolinha, a gente fica sem bala rápido. A gente fica sem bala rapidinho. Caramba. Vem conversando, ó. Um. Dois. Vai, filhão! Segura! Nossa, deve ter matado. Não? Essa é... Essa é a tática. Pegamos tudo? Pegamos, né? Pegamos, né? Um desses que estão pendurados vai me pegar, né? Vai tentar dar aquele sustinho. Falei! 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 Isso aí! Pegamos a manha. Pelo menos, desse xarope aqui. Pelo menos, só uns lobisomem, né? Que fica gingando. Oê! Lá lá lá! Lá 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 lá! Um pra você... Um pra você... E um pra você... Aaaa! Perdeu uma bala à toa Susto Isso aí Tá bom, perdemos uma balinha ali, mas tá bom Foi uma só Grana Money Money Vamos voltar com ela na mão Vai passar aqui? Não Tá cheia? Ah não, apertei errado Então, bala de doze a gente não faz, né? Só munição pra pistola Ih, sinistro Ah, com certeza nós vamos entrar aqui, né? Acho que já já nós vamos achar aquele atalho Do castelo que tava travado, acho que nós vamos descer lá Se for aqui Não, não é Já dá pra entender já Mas não é Deixamos nada lá não, né? Opa Aqui eu acho que tá no trailer também Acho que essa cena tá no trailer É É Atende, atende Mãe Miranda Mãe Miranda Eu receio informar que Ethan Winters fugiu do idiota do Heisenberg Porque ele está em meu castelo e já está causando dificuldades pras minhas filhas Quando eu o encontrar Não, mãe Miranda Sim, é claro que eu sei da importância da cerimônia Não vou decepcioná-la Que citânia a cerimônia Esse homem vai pagar pelo que fez Ah Ela quebrou tudo Agora a gente entra lá? Ah 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 Percebemos que essa daí tem Opa Ah 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 Que ela tem um certo problema com bebida Rose Cadê você? Ah 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 Ai, pegou uma esperda mesmo É isso, e tudo por uma menina que nem está aqui Mas que merda Sua ingrata e egoísta criatura Você entra na minha casa Põe suas mãos imundas nas minhas filhas E ainda tenta roubar minha propriedade Como se atreve? Nossa, ela afundou ele Descanse enquanto puder Porque eu vou te caçar e acabar com você Ah, isso que é complicado, né? Ela está pistola falando no telefone Que vai acabar com ele Por causa das coisas que ele fez com a filha dela Aí na hora que ela está com ele Foge enquanto você puder Que eu vou acabar com você Eu vou te perseguir Ele estava ali Como que ela não tenta fazer algo com ele ali? Isso que ficou esquisito Não sei se vai ter algum fundamento depois, mas Vai lá, está na tomão Vocês não acham, não? O Heisenberg foi Meio que parecido também Começou a fazer uma contagem para ele Não dá tempo de ele fugir Dá aquela vasculhada básica aqui Acho que agora é a ela Vai começar a ficar Caminhando atrás do Ethan Oh, ia falar Nossa Eu ia falar O que vai acontecer com a mão dele agora? Porque parece que tinha uma furpa na mão dele Então eu ia comentar Nossa, o que aconteceu com a mão dele? Não? Não Ah, eu não consigo nem usar o remédio Mas eu estou sem mão Eu vou lá, dou a lenela Pega a mão Ficou pendurada Olha lá, quer ver? Parece que pegou a furpa Em algum lugar, quer ver? Ah, não Não foi só Não vou te deixar fugir Eu vou te retalhar tudo Antes que você feche a menina Ela está batendo nele bonito Então tudo o que eu estava falando anteriormente Fica meio assim Pegou? Vamos ver se dá tempo de a gente fugir agora Vira a câmera Vira a câmera É agora Ah, meu Deus Me perdi Epa Vamos acabar logo Direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Direita Estou tentando chegar do outro lado Acho que é ali, ó Parece que nós passamos Ela vai pegar a gente Nossa Não adianta fugir de mim É Ela está falando Ah, por que ela não Não fez nada com ele Não sei o que Não sei o que Lá Estou Na mão Hã? O que? Josh Rolou A mão vai mexer? A mão vai mexer? Pronto Medicina Toma Ah, a mão só matou A medicina está muito avançada No jogo Vamos matar Não fugir não Morreu, morreu Morreu Ai, ai, ai Vamos Acabando as balas de doze Vai pular, morinão Vai pular, morinão Vamos ver Fugir por lá Ou por aqui Acho que é aqui, né Abriu Vamos entrar Vamos entrar Vai fugir do castelo Mas estamos Entrando no castelo Mais mapa Ponto mapa Casa de ópera Vamos lá já E agora? A gente sobe Vamos vasculhar aqui embaixo Antes Não vamos não Vamos subir antes Sem balas de doze Sem balas de doze Podia ter um save point Tô ouvindo o passo Do batom Olha Batom valioso A música está aumentando Outro inimigo Alalalalalalalala Vamos tirar daqui já Pô Não sei porque a gente chegar perto, né Pô Pegou uma massinha na carne Vamos sim Doze Tem alguma coisa ali no meio? Tô louco O inseto caiu na boca Nossa senhora Olha lá Ela estava morta Morta Os insetos Tomaram conta Se transformaram em corpos humanos novamente Tem mais nada pra examinar aqui? Não Não Só isso Opa Calma Tem uma munição de doze aqui, né Dinheiro tá bom também Vamos ver Aqui a gente já vai tirando de longe Será que ele vai vir? Será que ele vai vir? Gastei uma mais à toa ali E a próxima arma? Será que a gente vai conseguir pegar ou só comprando? Ah lá Perto do duque Esse aqui que a gente tem que colocar Eu acho Tem mais nada aqui? Não abre a janela pra gente fugir Por isso que a gente tem que vasculhar Não tem jeito Tem que ficar vasculhando Ter paciência Olha o cabelo Eita Aí Agora tá melhorzinho Essa mina aqui Que hora será que ela vai ser o último? Esse aqui é bom demais Pólvora Acho que a gente tem pólvora pra caramba Vamos ver Numerável Aquelas bruscas Tá Beleza Demos a volta Agora a gente tem que ir lá no duque Ah lá Vou colocar aqui Eles voltam todos Vou entrar aqui Na sala de jantar Corre Corre Se tiver aberto Tá aberto Sagão principal Vamos reto aqui Nossa senhora Não 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 E Nós estamos aqui Nossa Nós vamos ter que dar um olé nela Eu não sei outro caminho Por aí Será que ela vai ser aqui fora? Vai Beleza Isso Vambora Vamos lá Já tá Tá na cola Ela tá aqui de novo É um prazer ver que está bem Como foi? Nem sinal da Rosa Eu lamento muito por isso Bom Você vai encontrá-la assim que sair desse castelo Você precisa de alguma coisa para pegar a estrada? Graças ao seu patrocínio Pude expandir meus serviços Como quiser A gente tem coisa Tem Vamos gastar Na verdade vão vender Aqui não E agora? Ah Acho que com o poder de fogo Nós podemos continuar upando Peraí Deixa eu ver se não tem nenhuma outra arma para comprar Acho que vai ser bom Ah lá Aumenta a cadência de tiro Isso com certeza Vamos pegar Munição de 12 Quantas vem? Vou levar Vou comprar Isso aqui é receita de bala Ah Isso aqui a gente tem que ter Para conseguir fazer A bala Para a gente ficar comprando Sim Entendo o seu interesse Nesse artigo Gastei à toa Consigo fazer todo tipo de modificação em arma Até a próxima Valeu Aqui Tá vindo Opa Não Assim Nossa Ela tá vindo aqui Ela chegou Peraí Nossa Ela chegou aqui Não sabe Que elas estão aqui Será que você vai correndo? Eu espero Vou tentar esperar Filha da mãe Nossa Por que agora Para ser sincero Não sei Onde nós temos que ir Dá por aqui Enquanto ela tá vindo Se ela chegar A gente cancela Tá chegando O que a gente tem que fazer aqui? Ah Tem que colocar lá Não A gente tá brilhando Nossa Essa Ela andando No fundo é dureza Assim Vem 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 Foi Foi É ele Boa Vamos salvar Que nós conseguimos Até agora E esse item é Bora Falou de 12 Maravilha Vamos fazer Uma agora Vamos ter que correr Agora Não tem jeito Ela vai ficar andando por aqui Passar reto ali Não vai dar Vou subir Para o saguão principal Opa Nossa Que louco A hora A hora Deve ser aqui Não Nossa um item de 4 precisamos e agora a gente não consegue sair ali vinhedo evidentemente ela está fechada aqui, esquerda não, está fechada ferrou, ela está atrás da gente ferrou passa reto, passa aí, nossa senhora e pior não tá, beleza nós estamos aqui colocamos um desse aqui não tem mais para colocar não colocamos acho que nós vamos lá para o pátio está fechado aqui está fechado ai caramba que susto nossa fia faz isso não nossa, me prendi se eu estiver atrás errou vou sair ali no pátio quero nem saber isso aqui a gente faz mais nada outra coisa vamos examinar os nossos itens nossa chave vamos fechando fora ah, não creio tô louco ah, meu Deus do céu assim que você chega não morre será que tem mais alguma coisa na casa de obra ali? dá para a gente fazer mais bala de 12? dá opa um monte pode ter feito só uma bom, aqui nós pegamos aquela bolinha lá né que eu acho que a gente consegue vender ali com o Duke biblioteca aqui então é isso que a gente tem que pegar outra chave não é onde, hein? nós escolhemos tudo aqui vamos olhar de novo aqui nós pegamos aquele item não, 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 não ali, uns dali a gente não desce ali, né? olha lá que a gente está talvez tem algo aqui é, olha lá pô não sei tocar piano não sei tocar piano o que que vai acontecer, hein? que lindo, meu nossa então, Winters pianista tava aqui eu voltei lá longe mas mexi aqui passei reto vocês me perdoam tô muito na adrenalina a gente fica muito tenso jogando com o fone na orelha então, Winters e a lista é que eu saí por lá depois, ó não foi isso? é que eu saí por lá depois 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 Agora a gente sai. Agora a gente sai. Nossa senhora! Tá brincando que ela apareceu aqui? Ah, lógico que você achou. Lógico que você achou. Nossa, ela já tá na minha orelha. Aqui? Aqui? Não, aqui eu vou lá fora, eu não quero ir lá fora, eu quero ir em outro lugar. Abre, 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 abre. Vamos lá, vamos embora. Ai, meu Deus. Peguei ali. Você queria me ver? Eu também. Ah, nossa. Vou abrir outra porta, não vou ficar tentando brigar com ela. Pobre coitado, não tem pra onde correr? Ah, ela não deixa eu passar. Ótimo. Mais forte agora. Ai, que crueldade. Entendi, agora ela rodou. Você vai me matar. Você quer mesmo me matar? Ai, essa é a ideia. É um sonho. É um sonho. É um sonho. Vamos lá. Hoje não. Droga! Eu... Eu não quero morrer! Boa! Boa, cabeçudinhos maravilhosos! Chega de insetos. Boa! Muito bom, muito bom. Vamos só conferir se não tem mais nada aqui. Das pega de insetos. Boa zat untuk mostrar. 겨سar o seu coração! Barぁ. Boa'ta bola. Boa! 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 Boa, quem tá deh.. O que é isso? 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 O que é isso?